Pastor Rodrigo, o que o senhor sabe a respeito do Evangelho de São Tomé? O senhor já leu a respeito? Se sim, qual a sua opinião? Tentei achar conteúdos pela internet, mas não encontrei nada esclarecedor a respeito. Ótima noite a todos. O Evangelho de Tomé está fazendo parte daqueles Evangelhos Apócrifos. Eles foram encontrados na biblioteca de Nag Hammadi em 1947, um ano antes dos manuscritos do Marmoto, em 1947. Nag Hammadi fica no Egito. Então, é uma coisa interessante também, porque um camarada que estava até fugindo lá, porque ele tinha matado o cara que matou o pai dele, é uma história meio cabulosa. E ele encontrou no pote essa biblioteca gnóstica. Então tinha vários Evangelhos, tinha o Evangelho de Maria, tinha o Evangelho de Tomé, tem o famoso Evangelho de Judas, que faz parte dessa biblioteca também, que foi encontrada depois, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Felipe. Esse Evangelho de Maria Madalena aí, ele é meio polêmico. É polêmico, mas é interessante. Ele não diz o que o pessoal quer que ele diga. Ele não diz que Jesus transava com Maria Madalena e Jesus... Não, 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 não. Quem estuda o Evangelho sabe que não tem nada disso. Quem inventou esse negócio de Maria Madalena como a esposa de Jesus é uma agenda moderna. Sabe? Não tem nada no passado. O único que tem são duas coisas. Você está dizendo que o livro do Dan Brown é tudo mentira, cara? O cara. A melhor parte do... Como é que é o nome disso? É o Dan Brown. O código da Vinte. O código da Vinte. A melhor parte disso aí é que uma grande evidência da relação de Jesus com Maria Madalena é a Santa Ceia. Que ele fala que... Que é um quadro da Idade Média. Mas é como se fosse uma foto lá. Faça-me um favor, né, cara? O livro do Dan Brown, ele cita um desses Evangelhos apócrifos. É o Evangelho de Felipe. Só que quando você vai lá no livro, ele traduz assim... E Jesus a beijava em sua boca. Só que quando você vai no Evangelho de Felipe, que foi encontrado lá, está assim... E Jesus a amava e a beijava. Não fala onde. E o ósculo santo era comum para todo mundo. Você entendeu? Bom, mas voltando à questão do Evangelho de... Foi Tomé que ele perguntou? Não, foi o Evangelho de... São Tomé, não Tomé. Foi Tomé mesmo, né? Tomé. É, o Evangelho de Tomé. Esse Evangelho faz parte dessa biblioteca gnóstica. O que é a biblioteca gnóstica? Numa linha, são cristãos que eram de Alexandria, do Egito, que queriam tornar o Evangelho mais popular e mais aceitável. É o que eu me recusei a fazer com a Bíblia aqui. Eu falei assim, eu não estou tirando a autoridade da Bíblia. Por quê? Jesus era a contramão de qualquer coisa que convenceria uma pessoa, no mundo greco-romano. O legal do mundo greco-romano era imaginar um conhecimento superior, acima dos demais, aquela coisa toda. Então, eles criaram um Jesus para atender a esse público que não ia engolir os Evangelhos, os Evangelhos bíblicos, canônicos. Então, criaram um Jesus na infância, batendo palma e transformando passarinhos de barro em passarinhos de verdade. Criaram um Jesus que os meninos, tem umas histórias hilárias lá, que Jesus um dia, os meninos queriam bater nele e falaram com ele assim, adivinha o que tem lá dentro daquele armário, daquele galpão. Se você não adivinhar, você vai apanhar. Aí tinha um monte de menino lá dentro. Aí Jesus ia errar. Quando Jesus fosse errar, ia abrir a porta, os meninos iam sair e bater em Jesus. Aí Jesus falou assim, lá dentro tem um monte de porcos. Ah, errou, vai apanhar. Quando abrir a porta, seria um monte de porcos. Jesus tinha transformado todo mundo em porco. Então, eles transformaram Jesus num personagem das mitologias gregas. E criaram a agnose, que é agnosis em grego, conhecimento elevado, para dizer que Jesus estava acima do bem e do mal. Que Jesus teve uma esposa celestial, Sofia. Daí que vem o negócio da Marinha e Madalena. Que Jesus é o Filho de Deus. Transformaram a trindade numa tríade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo em forma de mulher, para dialogar com as religiões que tinham vários deuses. E aí criaram os evangelhos apócrifos, que são bem posteriores aos evangelhos da Bíblia. Nunca foram reconhecidos como autênticos. E, portanto, esses evangelhos que levantaram todo esse auê agora, porque as pessoas estão querendo realmente descobrir. Nós vivemos numa época, sobre o negócio de evangelho apócrifo e tudo. Eu me esqueci quem voltou que falou. Que falou o seguinte, as pessoas odeiam o traidor, mas todo mundo gosta da traição. Entendeu a frase? Todo mundo odeia o traidor, mas a traição, todo mundo bate palma para ela. Então as pessoas condenam o culpado, mas todo mundo quer treta, todo mundo quer treta. O Cléster está de parabéns com os livros dele aí, mas eu consigo três vezes a tiragem do seu livro, com um mês, se eu escrever um livro assim, A Vida Não Autorizada do Papa Francisco. As Verdades que o Vaticano quer esconder de você. Em um mês eu vou vender quatro, cinco vezes mais do que toda tiragem. Não porque eu sou melhor escritor do que você, é porque o pessoal quer treta. Então a Bíblia tem quatro evangelhos maravilhosos, mas o pessoal quer aquele que a igreja escondeu, aquele do perigoso, do secreto, do oculto. E aí vai o sensacionalismo. E aí vai o sensacionalismo.